Olá amigos do Youtube, estamos mais uma vez com o seu amigo Leo Anco. Dessa vez fabriquei duas flautas, uma já está embalada. Essa flauta vai embora para meu amigo Edmilson Nascimento, do município de Camargibe, Vale das Pedreiras, Pernambuco. Lindo estado de Pernambuco, está embaladinho, daqui a pouquinho estamos já mandando para meu amigo Edmilson Nascimento. Também fabriquei essa flauta que vamos testar hoje para meu amigo Caio Dias. Esse daqui vai embora para o município de Itabuna, estado de Bahia. Então vou testar o som, a qualidade do som dessas flautas profissionais de 22 tubos. E você pode pedir também para nós fazermos suas flautas profissionais. Estaremos enviando a qualquer lugar do Brasil e também fora do Brasil. Então vamos testar o som dessa flauta preto com dourado. As notas já vêm aqui. Vamos testar então com essa linda melodia alegre. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau